Essa é a aula em que a mágica que eu apresentei para vocês sobre polimorfismo vai começar a fazer sentido. A gente vai entender agora como Neo, no Matrix, quando ele entendeu o Matrix, começou a aparecer os binários assim, ele parou as balas, começou a pegar assim, né? Você vai entender agora o Matrix, como as coisas funcionam por trás. Então, meu nome é André e essa aula faz parte da disciplina de Programação Orientada a Objetos e hoje a gente vai falar sobre amarração. A gente vai entender como é que as linguagens orientadas a objetos fazem polimorfismo, tá certo? Então, a gente pode dizer até que nessa aula é a aula que você vai realmente aprender a ser um ninja na programação. Você vai pegar lá o Mochaco, gira e quando o cara vê os códigos já saiu pelo outro lado e veio para cá e veio para lá e assim vai. Então, é hoje a aula em que você vai se tornar o master de fazer um código altamente dinâmico e polimórfico, tá certo? Então, para poder entender o conceito de amarração, eu vou retomar um exemplo que a gente trabalhou quando a gente fez a aula sobre polimorfismo. Então, eu quero que vocês se lembrem que a gente tinha duas classes, uma se chamava empréstimo, a outra se chamava empréstimo TA e os dois tinham a próxima parcela. Eles pediam a próxima parcela e a depender se você tivesse instanciado na classe empréstimo ou se você tivesse instanciado na classe empréstimo TA, ele iria chamar um método diferente, é o que a gente chamou de polimorfismo. Então, vamos relembrar rapidamente o que a gente viu naquela época e agora você vai entender um pouco mais dos bastidores. Então, basicamente, o que aconteceu é o seguinte, quando eu digo assim empréstimo, então note, eu quero voltar àquela propriedade que a gente já estudou, que eu posso declarar uma referência na superclasse e posso instanciar na subclasse. Isso a gente já aprendeu, o contrário não é verdade, já sabemos disso, ok? Maravilha! Então, eu declarei na classe empréstimo, que é a superclasse, certo? E instanciei na subclasse, que é empréstimo TA, tudo bem? Isso a gente já aprendeu como faz. Então, na verdade, vocês devem se lembrar que o meu ponteiro, ele está apontando para um objeto da classe empréstimo TA. Mas, como ele foi declarado como empréstimo, é como se houvesse um filtro, em que ele só consegue ver os métodos que foram declarados em empréstimo, mesmo que os outros estejam disponíveis, né? Então, ele só vai conseguir chamar o próximo à parcela, não vai conseguir chamar o GETTA, né? E aí, tem uma coisa que é interessante, que eu mostrei no polimorfismo, que a decisão de qual método vai ser chamado, depende em que classe você instanciou o objeto, certo? Agora, eu quero trabalhar com vocês em mais detalhes, e entender melhor isso por dentro. Aí, para trabalhar em mais detalhes, eu vou convidar vocês a pegar um exemplo que está disponível no Júpiter, porque no Júpiter, desculpa, no Eclipse, tá? Então, novamente, vocês podem entrar no Java to Learn, certo? Que é o ambiente da disciplina, se você não sabe que ambiente é esse, é o Java to Learn, você pode ver em vídeos anteriores, e pode baixar a versão do Eclipse, que eu vou trazer aqui para vocês. E, mais especificamente, essa versão, ela está disponível aqui em, dentro de polimorfismo, aqui eu tenho amarração, tá vendo? Amarração e empréstimo, tá vendo? Um S10. Então, eu tenho as duas classes, como eu mostrei, a classe empréstimo, a classe empréstimo TA, que é herdeira de empréstimo, vocês podem dar uma estudada. Lembrando que o empréstimo TA, a diferença é que ela tem a famosa taxa administrativa, que ela acrescenta, né? E eu tenho esse app empréstimo. O que eu gosto desse app empréstimo é o seguinte, eu tenho essa rotina, que vocês estão vendo aqui, que permite que eu faça uma leitura pelo teclado. Então, essa rotina, ela vai perguntar para mim assim, você quer, que tipo? Você quer com ou sem taxa? Aí, a depender da resposta, ele vai instanciar, usando a mesma referência, ou na classe empréstimo TA, ou na classe empréstimo. Isso não é legal? Então, na hora da execução, a saracutiara acontece. E aí, quando eu chamar esse próximo à parcela, como ele sabe como chamar do cara correto? Porque, note que aqui tem um if, né? Então, vamos rodar isso aqui. Então, quando eu rodar, ele pergunta, você quer instanciar, né? Deixa eu botar assim, que aqui, você vê aqui embaixo, fica melhor, né? Você quer empréstimo da taxa, T para empréstimo, com taxa e N100. Então, eu vou escolher aqui, tá? Então, vamos botar T para C com taxa. Então, ele vai me mostrar ali, né? Um empréstimo, que é de 200, né? E tem uma taxa administrativa de 15. Então, você já vê que a primeira parcela é 215, depois 217, assim por diante. Se eu rodar o mesmo código e colocar N, né? Ele vai mostrar o empréstimo sem a taxa administrativa, tá? E aí, o que eu quero chamar atenção nesse código, que é o lindo aqui, é que a única diferença é que é na instanciação. É só aqui que eu diferencio um do outro, né? Todo o resto do código é exatamente igual. Então, esse código aqui, ele é exatamente igual para os dois. O que significa que quando ele chama a próxima parcela, ele vai chamar o método de acordo com quem eu instanciei, tá certo? Bom, então agora a gente vai entender. Isso eu já tinha explicado no vídeo passado, não tem novidade até agora. Mas agora a gente vai entender o comportamento, tá certo? Bom, então o que vocês têm que entender é que o Java, ele vai tentar fazer coisas em tempo de compilação e fazer coisas em tempo de execução. Ele vai resolver o máximo possível em tempo de compilação, o máximo possível em tempo de execução. Quando você diz que um ponteiro é para a classe empréstimo, tá certo? Como é que ele sabe para que subclasse você vai instanciar a chamada, certo? Então, como é que ele sabe de quem ele vai chamar o método? Então, nesse momento ele não sabe. Ele é só um ponteiro que pode apontar para qualquer objeto da classe empréstimo ou herdeiros, mas ele ainda não sabe quem vai chamar. Então, vamos imaginar que você digitou T. O que ele vai fazer? Se você digitou T, ele vai instanciar o empréstimo TA. Então, o objeto, ele vai ser da classe empréstimo TA. E o método próxima parcela vai ser o método próxima parcela do empréstimo TA, certo? Só que ele só consegue saber isso em tempo de execução. Porque na hora que você executa, ele sabe qual foi que você escolheu, instanciou. E na hora da execução, ele sabe qual é o correto, o próximo parcela correto para chamar em tempo de execução. Certo? Então, ele vai saber aqui que ele tem que chamar o próximo parcela do empréstimo TA, porque em tempo de execução, ele sabe que esse objeto é da classe empréstimo TA. E em tempo de compilação? Vamos imaginar que ele tentasse resolver isso em tempo de compilação. Ele tentasse decidir que método ele vai chamar em tempo de compilação, certo? O problema em tempo de compilação é que como existe um IF, e esse IF só será resolvido na hora da execução, o Java não tem como saber qual dos dois métodos ele chamaria, não é? E aí, fica uma questão curiosa que é, quando você, se vocês um dia estudarem compiladores, vocês vão ver que quando ele compila para a linguagem bytecode ou de máquina, o ideal é que ele gostaria de já ligar a chamada ao método, só que ele não sabe em que classe você instanciou, então ele não sabe que método que ele vai chamar, tá certo? E esse é o famoso, quer dizer, há uma ambiguidade se ele vai chamar o de cima ou vai chamar o de baixo, porque em tempo de compilação, ele não sabe qual é a opção que você vai escolher, tá? Esse é o famoso problema da amarração. Aí o ninja de novo, eu quero saber, essa disciplina é séria, tá? Eu quero saber quem anda colocando ninja o tempo todo nesses slides aqui. Então é o seguinte, a amarração é onde você aprende o movimento e aprende a entender como é que a coisa funciona. Amarração é um processo conhecido na hora que a linguagem é traduzida ou compilada para a linguagem máquina bytecode, em que o compilador vai tentar fazer a ligação entre a chamada e o método em si. Isso é a amarração. E a amarração, nas linguagens, ela pode ser estática ou dinâmica, certo? O que é uma amarração estática? É aquela que ele consegue ligar a chamada ao método na hora da compilação. O que é uma amarração dinâmica ou tardia? A gente também chama de dynamical late binding. Ele faz a ligação só na hora da execução. Então ele adia a conexão para ser feita na hora da execução. Então, no caso, esse processo aqui, em que eu mostrei que eu tenho aquele if e ele chama a próxima parcela, ele vai ser resolvido corretamente se você fizer uma amarração dinâmica ou tardia. Ou seja, se você fizer na hora da execução. Certo? Se ele tentasse fazer uma amarração estática na hora da compilação, como é que ele iria decidir qual dos dois métodos ele vai chamar? Porque ele quer na hora da compilação já fazer a ligação. Como ele decidiria isso? Certo? Então, as linguagens que permitem isso, e daqui a pouco eu vou tratar isso, porque o Java não permite, mas as linguagens que permitem isso, elas tomam a decisão pela classe que você declarou a referência. Ela não quer saber onde você instanteceu, porque é a única coisa que ela tem certeza na hora da compilação. É a classe que você declarou. O resto ele não sabe. Então, na verdade, o que ele vai fazer é ligar, nesse caso, sempre na próxima parcela, no método próxima parcela da superclasse, do empréstimo, que é onde você declarou. Independente da instância. Esse é um tipo de amarração chamado amarração estática. Então, amarração dinâmica, ela reflete a intenção do usuário. Ela é sempre, eu acho, que é sempre mais apropriada, não é? A amarração dinâmica. Porque, em geral, o que a gente quer é que você chame um método da classe instanciada. Não é? Todas as linguagens modernas, o Java, o Python, o JavaScript, eles só permitem amarração dinâmica. Não tem outra forma de fazer, porque eles acham, e eu acho isso coerente, eles acham que isso é consistente com a sua intenção. Certo? Então, por que existe amarração estática? A amarração estática, ela existe em linguagens como o C++. Certo? É uma coisa que você pode optar por usar. Por quê? Porque ela só tem uma vantagem. Ela é mais rápida na hora da execução. Por que ela é mais rápida na hora da execução? Porque, como você já definiu a conexão na hora da compilação, na hora da execução, a máquina não precisa ficar lá, Ah, peraí, peraí, eu ligo com quem? Eu ligo com quem? Então, ela imediatamente já liga, conecta. Então, tem sistemas em que você precisa de uma velocidade muito grande na chamada do método, e a ligação já tem que estar feita. Não é? Ele chegou, pá, ligou. Pá, pá, pá. E aí, você pode optar por fazer a amarração estática. O que eu quero que vocês prestem atenção é, apesar disso ser alguma coisa que garante desempenho, não é? É muito arriscado. Você pode gerar inconsistência. Então, realmente, só está disponível em uma linguagem como o C++, porque ela é uma linguagem que vai ser escolhida quando você quer realmente desenvolver alguma coisa, e o seu foco número um é o desempenho. Tá? Então, agora, vamos entender como operar o monchaco entre a amarração estática e dinâmica. Gostaram, né? Esse bonequinho aí está parecendo Chuck Norris com o monchaco, né? Então, para vocês entenderem o que seria uma forma diferente de fazer a amarração, eu vou trazer para vocês um exemplo do C++, porque é a linguagem que permite fazer isso. Na verdade, nessa aula de hoje, eu não vou querer que vocês entendam tudo de como o C++ faz isso. Tá certo? Porque senão eu vou me delongar muito no vídeo, porque eu vou ter que explicar vários aspectos sobre herança em C++. Tá certo? E não é a minha intenção agora. Eu vou gravar um outro vídeo em que eu vou falar sobre herança em C++, eu vou mostrar os detalhes. É um vídeo que eu vou comparar com outras linguagens, e aí eu vou falar um pouco mais sobre herança em C++. Então, nesse vídeo, eu vou passar meio por cima, só para você entender como é que é a questão da amarração. E eu vou deixar para aprofundar depois. Eu vou deixar também o código, se você quiser aprofundar por sua conta. Tá certo? Então, para entender o que seria uma amarração estática, se você quiser executá-la, você pode entrar no C2Learn. Eu não sei se vocês lembram desse projeto. Esse projeto a gente usou lá no início do curso, e a gente está retomando ele aqui agora. Então, no C2Learn, vocês devem se lembrar, vocês também podem rodar o Jupyter. Tá certo? Mais especificamente, eu recomendo que vocês entrem. Ah, peraí que a minha instância venceu aqui. Eu vou ter que recarregá-la. Só um instante, gente. Então, para chamar o Binder, você tem esse link aqui, onde você chama o Binder, eu carreguei ele aqui agora. Às vezes ele não mostra o diretório, você clica nessa pastinha, ele vai aparecer, tá? Aí eu vou entrar em Notebook, Português, OOO, e aqui tem a S03 Polimorfismo. Então, aqui no Polimorfismo, você tem o Polígono. Certo? E a minha intenção aqui é mostrar para vocês, eu vou me concentrar em mostrar, eu não vou entrar em todos os detalhes das diversas formas de declarar coisas em C++ agora, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Nesse momento, eu quero que vocês se concentrem no seguinte. Vamos tentar abstrair um pouco a coisa e imaginar o seguinte. Aqui eu tenho, então, eu vou mostrar no meu slide, uma classe que é Polígono, que tem dois atributos privados, altura e largura, tem um construtor chamado Polígono, e tem métodos Get, altura, largura e área. Esses três métodos aqui, que estão aqui definidos. Vocês vão ver que aqui tem coisa muito parecida com Java, né? Só que tem umas pequenas diferenças, por exemplo, eu declaro uma seção private aqui, e eu boto altura, largura. Eu tenho o construtor do Polígono aqui, né? Tem umas pequenas diferenças, o Diz eu uso um ponteiro para apontar para a altura, para a largura, mas vocês conseguiriam rapidamente olhar e fazer um mapeamento disso para o que vocês já conhecem no Java, né? Essa classe Polígono, ela representa genericamente um polígono, ela não é nem um polígono específico. E aí se diz, então, como é que eu vou calcular a área, né? A minha intenção aqui é usar essa classe somente como uma espécie de base, de classe genérica, para fazer polimorfismo a partir dela. Depois eu vou mostrar para vocês que tem estratégias até melhores do que essa, mas por enquanto vão ficar assim. Então, como não dá para eu calcular a área de um polígono genérico, eu retorno zero apenas. Esse método, ele tem que existir no polígono, mesmo eu não calculando. Por quê? Vocês têm que lembrar da história do polimorfismo, né? Eu declaro na classe de cima e instancio na classe de baixo. Como ele vê tudo, só o que tem na classe de cima, se você não declarar o método getArea em cima, ele não vai conseguir chamar se definir uma referência para a classe polígono. Então, tem que ter um getArea mesmo que retorne nada aqui, certo? Bom, então a gente definiu essa classe, né? E agora eu quero ver aqui uma classe que é a herdeira de polígono, chamada triângulo retângulo. Então, vocês vão ver também que é um pouco, tem pequenas diferenças, mas dá para entender. Eu digo que triângulo retângulo, esses dois pontos quer dizer que ele é herdeiro de polígono, né? Então, ok. Aí aqui eu defini dois métodos, um construtor, que recebe a altura e a largura do triângulo, e o getArea, que sobrescreve, né? Aquela história, tem a mesma assinatura, ela sobrescreve o getArea de cima, e agora retorna a área do triângulo retângulo. E eu tenho uma outra classe chamada retângulo, que é a herdeira de polígono também, tá certo? E ela tem também o construtor dela, né? Que inclusive, não sei mais mais, vocês vão ver que eu posso dizer que o construtor dela é quase como se herda o construtor de polígono, então faz o que o construtor de polígono faz e pode acrescentar alguma coisa. E o getArea do retângulo é diferente, sobrescreve o de cima. Então, eu tenho o polígono genérico, que tem alguns métodos genéricos, e tem o método getArea, que é sobrescrito pelos dois herdeiros, tá certo? Bacana! Só que agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos voltar lá para o... Então, vocês estão vendo aqui o polígono, eu vou mandar rodar a classe polígono, se eu instanciar objetos polígono, tá? Ah, mas tem várias formas diferentes. Por enquanto, desliga disso, não se liga muito nisso. Essa é uma forma, eu também não vou entrar em detalhes agora, de mostrar a área do polígono, né? Então, eu estou chamando aqui o método getArea, isso aqui é uma espécie de pipeline, que eu vou encadeando essas coisas, e esse stout quer dizer que ele vai mostrar no console. Então, eu chamei o método getArea do polígono, que eu instanciei com a altura e largura, só que ele vai retornar sempre zero, porque se vocês se lembram, o getArea do polígono retorna zero. Legal. Aí eu fiz os herdeiros, como eu mostrei para vocês, eu vou rodar os herdeiros, e o que você vai perceber aqui agora, é que eu instanciei, eu declarei a referência triângulo retângulo, e instanciei um objeto da classe triângulo retângulo. Declari a referência retângulo, e instanciei um objeto da classe retângulo. O que vai acontecer? Ele vai chamar o método getArea específico de cada um. Vejam até que eu usei os mesmos parâmetros, 6 e 10, só que aqui vai mostrar 30, e aqui 60. O que significa isso? Que aqui, como está declarado e instanciado, aqui ainda não é polimorfismo, porque eu declarei e instanciei como triângulo retângulo, esse método getArea vai ser do triângulo retângulo. Eu declarei e instanciei retângulo, esse método getArea vai ser do retângulo. Vamos tentar fazer polimorfismo agora. Então você vai ver aqui que eu declarei o ponteiro como sendo da classe polígono, e instanciei na classe de baixo. E aqui também. Então eu estou tentando fazer polimorfismo, concorda? É aquela regra que eu declaro na classe de cima e instancio na classe de baixo. E aí eu chamei o método getArea aqui e o método getArea aqui. O que apareceu quando eu rodo? Zero, zero. André, por que zero? Aí você vai chegar à conclusão que a única saída é ele está chamando o método getArea da classe polígono e não o método getArea dos herdeiros. Mas André, eu instanciei no herdeiro. Por que ele não está chamando o método herdeiro? Aí vem a pergunta. Qual é a amarração que está sendo feita? A menos que eu use uma cláusula específica, que eu vou mostrar mais para frente, o C++ faz uma amarração estática. O que significa isso? Significa que ele vai tentar decidir quem é o método que ele vai chamar na hora da compilação, por questão de desempenho. Então, ele vai olhar e vai dizer assim, bom, eu estou chamando a ptr getArea, beleza, mas ptr é de que classe? Está declarada como polígono. Então, na hora da compilação, que ele não sabe, não tem como saber em que classe foi instanciada, ele vai ter que decidir de quem é getArea. E aí ele vai concluir que isso, esse getArea, vai ter que ser da classe polígono, porque é da classe que você declarou. É assim que funciona a amarração estática. Então, nos dois casos, ele vai chamar o método getArea do polígono. Então, ele fez uma amarração estática. Como eu falei para vocês, isso funciona bem para desempenho, mas nem sempre é consistente. Vão ter cenários em que eu quero fazer isso. Esse não é o caso, mas vão ter cenários em que isso é aceitável e eu vou querer fazer estático por questão de desempenho. Está certo? Bom, então, você viu aqui um exemplo de amarração estática. Ele, você diz, mas André, logo depois de declarar, eu estou instanciando, ele podia deduzir que eu instanciei aqui. Mas isso não pode ser feito na prática, porque vários estudos já mostram que não é computacionalmente viável você analisar o código para você saber se você tem certeza ou não em que classe vai ser instanciado. Aqui ele está sendo instanciado logo depois, mas pode ser que tenha uma condicional, um for ou várias outras coisas. Teoricamente, o computador teria que fazer uma análise do código para decidir o que o código vai fazer para tomar essa decisão. Isso não vai funcionar. Então, a amarração estática, ela sempre toma a decisão baseada na classe que foi declarada. Então, isso é a amarração estática. E a amarração dinâmica? Certo? Então, a amarração dinâmica, ela funciona se antes do nome do método que eu quero fazer a amarração dinâmica, nesse caso, o método que eu quero fazer a amarração dinâmica é o getArea, eu escrevo a palavra virtual. Essa palavra virtual é a senha para o C++ dizendo, este método especificamente, eu quero fazer a amarração dinâmica. Então, ele sabe que ele não vai resolver isso em tempo de compilação. Ele vai adiar a decisão para tempo de execução. Então, nesse caso, você vai perceber que tendo colocado este virtual, tudo se resolve. E eu só preciso colocar na superclasse, nos que sobrescrevem, não preciso. Então, você vai ver o seguinte, aqui eu fiz a mesma coisa, eu declarei na classe de cima, instanciei na classe de baixo. Declarei na classe de cima, instanciei na classe de baixo. Mas ele vai chamar o getArea correto, como você está vendo aqui. Por quê? Porque na hora que eu declarei o virtual, eu dei a dica para ele fazer o polimorfismo. Só que aí, o processamento não vai ficar tão eficiente. Por quê? Porque ele vai ter que decidir qual é o método que ele vai chamar em tempo de execução. Está certo? Então, olha só. Geralmente, eu tenho que tomar esse cuidado e ter que prestar atenção, porque, geralmente, amarração estática não faz muito sentido. Então, eu só vou usá-la se eu souber o que eu estou fazendo e por uma questão de desempenho. Em geral, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Mas eu quis mostrar esse exemplo em C++ para que vocês vejam uma outra percepção do que está acontecendo. Está certo? Então, de como fazer a coisa. Porque você pode ver como as linguagens mudam. Então, nesse caso, que a amarração era estática, eu fiz a declaração na classe polígono e ambos chamam, o PTR chamaram getArea do polígono. E é por isso que retornou zero. Certo? Ele chamou. Agora, na hora que eu coloquei o virtual, quando eu chamei o getArea, ele chamou da classe instanciada. E aí, nesse caso, ele chamou o correto de triângulo, retângulo e retângulo. Está certo? Como seria essa história da amarração estática e dinâmica em Java? Tá? Então, eu tenho esse mesmo exemplo se você quiser rodar lá no Júpiter em Java. Está certo? Só para você fazer uma comparação com o C++. Então, se você vier aqui para o Java to Learn e rodar o Júpiter, você vai encontrar, opa, entrei na minha, e encontrar o Júpiter, você vai encontrar aqui o mesmo exemplo em Java. Está certo? Para você comparar com essa versão que eu acabei de mostrar. Enquanto ele está carregando o Binder, deixa eu comentar ela. Então, ela vai ter a mesma característica, ele é igualzinho, o mesmo código, altura, largura, getAltura, getArea, retornando 0, como está aqui. Certo? E você vai ter também as subclasses que herdam de polígono e sobrescrevem o método getArea. Então, isso aqui que sobrescreve, o retângulo sobrescreve, e aí quando você olhar o código que você declarar na classe de cima e instanciar na classe de baixo, ele vai fazer o polimorfismo, ele vai chamar os métodos das subclasses, porque no Java não tem outro jeito de fazer, a única forma é com amarração dinâmica, porque a linguagem considera que essa é a forma mais consistente, mais lógica de fazer, então ela prefere sempre fazer assim e não te dá a opção de fazer de outro jeito por questões de desempenho. O mesmo vai valer para linguagens como o Python e como o JavaScript, tá certo? Deixa eu ver lá só se o, ele carregou, então aqui em notebooks, se você vier português, o, o, java, e entrar na parte de amarração, cadê? Está dentro de polimorfismo, aqui eu tenho polígono, está vendo? Polígono, e aí você vai ver esse exemplo do polígono aqui em, em Java. Aqui eu mostro, retomo o exemplo em C++ e trago o exemplo em Java para você comparar e estudar o funcionamento, está certo? Então, muito obrigado, esse é o endereço da minha página, se você ainda não conhecia, lá você vai encontrar mais informações sobre o curso, etc, e essa é a licença dos slides. e aí,